Oi gente, tudo ótimo com vocês? Meu nome é Fernanda Selingade e hoje no Cozinhando com a Nutri eu vou trazer uma receita de bolinho de feijão. Gente, simples, prática e sabe aquele feijãozinho que tá lá na geladeira? Nossa, eu já comi feijão, não quero, não sei o que fazer com ele? Vou te ajudar, vai fazer aí um bolinho de feijão maravilhoso. Então o que você vai precisar? Feijão, tá? O seu feijão. O que você tem que fazer? Escorre ele primeiro, tá? Se quiser passar numa peneira pode passar ou se você conseguir escorrer a água sem passar numa peneira, não tem problema, ele não pode ser muito molhado. Aqui eu tô deixando os grãos inteiros, só vou dar uma pequena amassadinha. Se você é uma pessoa, ah, eu não gosto de grão, Nutri, não dá. Amassa, passa até no mixer, do jeito que você achar melhor, tá? Eu já gosto assim dos grãozinhos, então só dou uma leve amassadinha. Aí você dá uma temperadinha, ó, pega uma cebolinha, dá pra pegar um tomatinho, eu gosto de tomate, acho que fica gostoso, e aí tempera um pinguinho de sal, tá? Porque se o seu feijão já é muito temperado, não adianta colocar muita coisa. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano, e se você quiser, coloca pimenta, tá? Do reino, se você quiser, coloca os temperos que te agradar mais. E pra gente fazer da liga, eu vou usar a farinha de aveia, ó. Aqui eu tenho 200 gramas de feijão, e eu utilizei uma, duas colheres, tá? De sobremesa de farinha de aveia. Agora eu vou mexer pra ver qual que tá o ponto aqui. Você vai dando uma mexidinha. Se quer bem durinho, coloca mais farinha. Se gosta mais cremosinho a hora que você come, coloca menos farinha, tá? Se você quiser fazer o bolinho com a mão, tem que colocar mais farinha. O meu não vai ser com a mão, tá? Eu vou virar ele na colher mesmo. Então aqui meu bolinho tá pronto, o que que eu vou precisar? Uma assadeira, coloquei aqui azeite, pra untar, certo? A minha assadeira. Coloquei o azeite, e aí o que que eu vou fazer agora? Colocar nos meus bolinhos de feijão, na assadeira. Então, ó, o meu vai ser de colher mesmo, vai colocando aqui na assadeira os bolinhos. Vamos colocar aqui. Fica uma delícia, tá? E aí já tem o que? Já tem a leguminosa, que é o feijão. Já tem o carboidrato, que é a farinha de aveia. Quer deixar até uma refeição completa, gente? Só colocar aqui um pouquinho de gergelim e uma cenourinha, por exemplo, ralada. Já dá pra você comer no jantar, não precisa comer com mais nada. Quer comer com uma saladinha? Maravilha! Pega uma salada aí de folhas, uma rúcula. Hum, que delícia! Com vinagrete, esse bolinho combina muito bem também, viu? Então deixa eu fazer todos os meus bolinhos aqui. Vamos fazer todos os bolinhos. Bem bonitinho. O último bolinho, a gente aproveita tudo. Aqui o último bolinho. E aí o que que eu faço pra ele ficar mais atraente? Eu coloco aqui linhaça. Eu tenho aqui um mix de linhaça dourada e a marrom. Então vamos colocar aqui. Jogo por cima. E agora você leva ao forno, tá? Em média 180 graus por 15 minutos. E já tá pronta a sua refeição.